Vamos voltar agora aos nacionais. Você conhece Clarice Falcão? Conheço. Ama. Eu amo Clarice Falcão e aquela do Oitavo Andar? Oitavo Andar. Amo. Amo Oitavo Andar. E eu canto de vez em quando essa música. Jura? Que bom. Mas você só ouviu o primeiro álbum dela então? Você ouviu mais coisas que ela lançou? É, eu acho que só o primeiro álbum eu gosto dela. Então agora você vai conhecer... Mais especificamente a música do Oitavo Andar. Então agora você vai conhecer uma... Mas na verdade ela é muito expressiva. Ela é atriz também, não é? É, porque ela super... Ela fez filme, fez parte do Porta dos Fundos também. Sim, ela não era casada com deles? Era com o Gregório, mas deixa abaixo. Eu quero te mostrar uma outra faceta da Clarice, que é do terceiro álbum dela, chamado Tem Concerto. Apesar de... Eu queria te mostrar uma música do álbum novo, né? Que é o quarto álbum. Mas eu acho que talvez você goste mais dessa. Tá, vamos lá. E aí você vai me dizer se fez sentido a minha análise ou não. Agora você vai conhecer Dia D da Clarice Falcão. Clarice Falcão. E aí eu adoro ela. Finalmente chegou hoje. Eu já tava pra morrer. Já tô toda preparada. Olha a... Organza. Organza. O negócio aconteceu. Muito bom. O que você tá achando da letra? Hoje vai ter que rolar. Esperei semana toda. Hoje vai ter que rolar. Boa. Não tem como dar errado. Olha, uma coisa... Uma vibe anos 80. É minha hora de brilhar. Ainda vai chegar a melhor parte da música. Não chegou ainda. Você tem vários personagens. Sim. Podia ter te chamado, né? Poderia. Clarice, o que você tem contra mim? Chama no próximo, Clarice. Olha que boy. É agora, hein, gente? Hoje eu vou dar, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar. E o dar é plural aqui, né? É pra dar mesmo. É. É pra dar mesmo. Hoje eu vou dar, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar. Hoje eu vou dar, hoje eu vou dar. Hoje eu vou dar. Hoje eu vou dar. Hoje eu vou dar. Você vê que ela te ensina a falar, eu quero dar em várias línguas. Sim. É uma música educativa, eu diria. Uhum. O que você achou, Rodrigo? Eu amei. Eu amei. Bom, é que eu sou fã, eu gosto da Clarice. Eu acho ela muito performática e muito, assim, carão, aquela coisa toda. Gosto da performance dela, porque como eu falei, ela é muito atriz. Ela tem esse negócio de ser, a atriz vem muito nos clipes. E o eu vou dar, você pode interpretar da forma que você quiser na música. Você viu que teve um momento, eu vou dar, a pessoa dá o filho pra alguém. Então você pode dar o que você quiser, meu amor. Mas é uma música que incentiva a gente a dar. Eu acho que é uma ótima música pra ouvir numa sexta-feira antes de ir pra uma festa, você não acha? Então, hoje é sexta, a gente tá gravando numa sexta, você vai dar? Eu... Aliás, você não deu nota pra Clarice, né? Mil, adoro Clarice. Eu amo Clarice. E já pode colocar essa música, então, numa sexta-feira, que é um aquece, né? Essa eu vou botar no dia que eu quero dar. Eu acho que é uma música que chama, entendeu? Chama. Se eu botar nos meus stories, hoje eu vou dar, hoje eu vou dar, eu acabo dando no final, você não acha? Então, eu acho que é você puxando isso, entendeu? Você pedindo pro universo, né? O universo traz. Hoje eu vou dar. Today I'm gonna give. Uhum. Boa sorte. Não, já tá acabando, é a última. Ai que tudo. É uma loirinha baixinha, peitudinha, maravilhosa. Aceita o Expresso? Ela lembra também aquela outra. Tcha da. Tchau. E tchau. E tchau. Tchau.